Nazaré. Neste domingo foi realizada a tradicional lavagem da Igreja de Nossa Senhora da Purificação, um sincretismo religioso de muita fé e devoção. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A tradicional lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Purificação aconteceu com um sincretismo religioso de muita fé e devoção, que levou fiéis da religião de matriz africana e fiéis católicos para uma procissão pelas ruas da cidade, saindo da Praça Isaac Peixoto, Praça dos Caxixis, até a Igreja Matriz. A lavagem teve o total apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Lazer do município. A prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto e o secretário Magari Brother não medem esforços para atender todas as demandas de diversas manifestações culturais, religiosas da terra morena. Outros secretários de governo estavam presentes, entre eles sim o Lago de Serviços Públicos, professores Leide Imbiro Sul da Educação e Maiara Farias da Administração. O vereador César Menezes esteve presente, cumprimentando os líderes da religião de matriz africana. A polícia militar, a guarda municipal e o Demute estavam presentes dando todo o suporte, assim como o gabinete da prefeita com Anne Barreto. O sacerdote de matriz africana Dorjão destacou o apoio do secretário Magari, da prefeita Eunice e do padre Edésio. Andréa Silvestrine de São Paulo, visitante convidada da lavagem, falou sobre a cidade e disse, Nazaré é muito acolhedora e essa demonstração de respeito e a cultura das religiões é muito importante. O secretário Magari Brother destacou, essa lavagem ficou 40 anos sem existir e a gestão Uma Nova História de Trabalho fez o resgate cultural em 2018 e após a pandemia estamos de volta. Lucas Menezes, radialista e membro da religião de matriz africana destacou, ver a igreja aberta para receber o povo de santo é muito importante. Obrigado e deixe seu like.